Orçamento estadual em 2021 tem saldo de 17 bilhões de reais. Rio de Janeiro é um dos três estados com maior índice de suicídio entre policiais. E plenário aprova a criação de um monumento natural das Dunas do Peró. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Em 2021, o balanço orçamentário do Estado, que é a diferença entre as receitas e as despesas, está em quase 17 bilhões de reais, um crescimento de aproximadamente 400% quando comparado com o ano de 2020. Os dados foram apresentados pelo secretário estadual de Fazenda durante a audiência pública semipresencial da Comissão de Orçamento da Lerge. Durante o encontro, o secretário Nelson Rocha apresentou um relatório sobre as metas fiscais do governo do Estado no segundo quadrimestre de 2021. A alta da inflação gerou impacto significativo, provocando alta nos preços dos alimentos, que chega a 16,16%. Houve aumento também na indústria extrativa, o que refletiu no preço do barril do petróleo. Ainda de acordo com o documento, o plano previdenciário está positivo, com pagamento de déficit de quase 5 bilhões de reais para trabalhadores comuns e 3 bilhões e 500 milhões de reais dos militares. A receita patrimonial também aumentou em 2021, em função da venda da SEDAI. Em relação à arrecadação, houve um crescimento de 46%, quando comparado com o ano passado, totalizando 57 bilhões de reais arrecadados. O deputado Luiz Paulo solicitou ao secretário um relatório comparando o ano de 2021 com 2019, já que 2020 foi um ano atípico por conta da pandemia. Para a gente saber, de fato, o crescimento do ICMS na retomada do desenvolvimento, seria necessário cotejar este ano de 2021, subtrair deles o refis e cotejar com a receita realizada de ICMS nos dois primeiros quadrimestres do ano de 2019. Aí nós estaríamos comparando coisas palpáveis, se estamos já retomando ou não o crescimento. Provavelmente sim. E traria o ano de 2019 a valor presente, corrigiria pela inflação, para a gente eliminar desse cotejo inflações diferenciadas. Ainda segundo o relatório apresentado pelo secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha, dos quase 130 mil empregos perdidos no ano de 2020, mais de 108 mil já foram recuperados este ano. Quem olha esses números, pude imaginar, de uma primeira impressão, como eu até o fiz, que se eu cair em 20, mais de 100 mil empregos, e em 21 eu subi outros 100 mil, então na verdade eu teria crescido 200 mil, mas a conta não é essa. A conta real, como foi explicada, é que se eu cair em 19, uns 120 mil empregos, e subir outros 100 mil em 21, eu ainda estou devendo 20 mil novos empregos. Então nós não chegamos ainda aos níveis lá de 2019, estamos ainda no negativo. O Rio de Janeiro está entre os três estados com o maior número de suicídios entre agentes de segurança pública no país. A saúde mental desses policiais foi tema de audiência conjunta das comissões de saúde, trabalho e direitos humanos da Alerje nesta quinta-feira. Só nas duas últimas semanas, dois policiais civis e um oficial do Corpo de Bombeiros tiraram a própria vida no Estado. De acordo com o Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, IPES Brasil, de 2018 a 2020, o Rio de Janeiro, ao lado de São Paulo e do Ceará, lideraram os índices de suicídio notificados no país em números absolutos. A situação é preocupante, principalmente porque foi identificada uma tendência de aumento desses casos. De acordo com a cientista política e pesquisadora Deise Miranda, para começar a combater esse triste cenário, é preciso investir em um sistema de monitoramento qualificado com dados e informações precisas para entender o tamanho do problema. Para prevenir, é preciso conhecer. Se nós não tivermos estatísticas confiáveis e institucionais, porque as melhores pessoas para fazerem, para coletar essas informações e monitorá-las, são os próprios profissionais de segurança pública. Para isso, nós pensamos em criar um sistema de fluxo de informação, que o IPES já desenvolve há três anos, e estamos agora oferecendo às instituições de segurança pública que queiram aprender a notificar, a sistematizar e a produzir boletins institucionais. A audiência pública desta quinta teve como objetivo discutir a saúde mental do trabalhador de segurança pública e também receber sugestões para aprimorar o projeto de lei da deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde, que pretende organizar a coleta de dados relacionados ao suicídio de policiais. A parlamentar concordou com a análise feita pela pesquisadora Deise Miranda sobre a importância do Estado ter um sistema de notificação qualificado, tanto para a prevenção de suicídios, quanto para orientar as instituições sobre como agir quando esses casos acontecerem. A deputada também quer montar um grupo de trabalho para ouvir representantes da polícia militar, civil e agentes penitenciários sobre o tema. Esse é um dado que a sociedade conhece, mas a instituição não conhece. Quem tem esses dados é um instituto de pesquisa que trabalha a questão do enfrentamento ao suicídio. O que a nossa pesquisadora, a doutora Deise Miranda, trouxe é a necessidade da coleta de dados concretos para que a gente conheça o problema e, a partir daí, possa apresentar os protocolos de atendimento de enfrentar essa situação. E é isso que propõe o nosso projeto. O nosso projeto propõe a criação de um sistema de dados que identifique em todas as áreas da polícia civil aonde estão ocorrendo problemas de natureza do sofrimento psíquico ou de saúde mental e possam estabelecer protocolos de atendimento e acompanhamento desses servidores policiais. A deputada Mônica Francisco, presidente da Comissão de Trabalho, lembrou que muitas vezes os profissionais da segurança são considerados uma categoria isolada e não uma força de trabalho. A parlamentar reforçou que esse isolamento leva à invisibilidade e que já existem leis voltadas para a saúde física e mental dos agentes que precisam ser respeitadas. A gente tem mecanismos já, por força de lei, a 7883, por exemplo, que é de 2018, institui um programa de segurança e saúde no trabalho específico para os agentes da segurança pública, tem que ser cumprida. Porque se isso já estivesse acontecendo, a gente teria diminuído muito o impacto desse processo de tentativas ou de suicídios de fato, né? E de todo o processo de impacto que continua acontecendo no âmbito das famílias, da própria corporação. Então, efetivar uma lei, garantir o cumprimento dela, já é 50% do processo de mitigação dessas situações que nós ouvimos hoje aqui na audiência pública. A diretora de assistência social da Polícia Militar afirmou que a maioria dos problemas psicológicos identificados nos agentes estão associados também a questões sociais, que vão desde problemas familiares até financeiros. Segundo a Coronel, há dois anos, o setor de assistência social tem oferecido serviços e elaborado ações para dar suporte aos policiais. Além disso, está sendo feito um trabalho para divulgar a existência desse atendimento dentro da instituição. A gente veio fazendo um trabalho forte de comunicação, de informação, junto às escolas de formação profissional nossa, seja de praças ou de oficiais, para levar o conhecimento do profissional, que serviços ele pode contar, quais os serviços que a gente tem disponíveis na instituição para ele, de regularização familiar, de educação financeira. Então, a gente fez parceria com a Defensoria Pública do Estado, o Tribunal de Justiça tem nos auxiliado também com justiça itinerante. Além de todo esse trabalho de educação financeira, de regularização familiar, a gente tem um trabalho muito importante, que é uma inclusão social do profissional ferido. Então, amputado ou paraplégico, a gente tem uma inserção social dele, uma ressignificação de vida para esse profissional, que é o projeto Renascer, Servir e Proteger. Os agentes de segurança pública e representantes da categoria enumeraram uma série de problemas enfrentados pelos policiais, que acabam agravando questões de saúde mental e levando esses profissionais a atentarem contra a própria vida. Eles também reforçaram a dificuldade que alguns agentes têm em procurar assistência dentro da própria corporação, por medo de repressália. As condições de trabalho, as escalas injustas, os baixos salários, as condições de alimentação, que infelizmente, principalmente na polícia militar, o rancho, o militar ele sai para uma ocorrência, quando volta o rancho está fechado ou só tem sobra de comidas. Vale transporte, militares que estão longe das suas residências e, principalmente, nós estamos com um problema na junta médica sobre troca de SIDs. Então, militares que estão sendo reformados, que poderiam estar trabalhando no serviço burocrático, infelizmente, estão sendo mandados para casa por cota, recebendo, não estão recebendo integralmente o que receberiam, estão recebendo bem menos do que poderiam fazer e contribuir para a sociedade. A rigidez do sistema militar, que muitas das vezes atrapalha e quebra um pouco da confiança que o profissional doente deveria ter para com aquele profissional da saúde militar. Eu já passei por isso, eu não me senti seguro de confidenciar o meu sofrimento, a minha angústia, devido a esse problema de estar sob o julgo do militarismo. A deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos, enfatizou que o direito à saúde mental é sério e precisa ser respeitado. A parlamentar lembrou que os agentes de segurança acabam sendo expostos a problemas ocasionados pela ausência do Estado em territórios vulnerabilizados. Ainda temos muito firmemente na nossa sociedade a ideia de que depressão, adoecimento mental é coisa boba, é coisa que não é... que quem trabalha todo dia não tem que se preocupar com isso. E não é verdade, inclusive, outro elemento que foi muito levantado aqui na audiência é o quanto que a atividade do trabalho está atrelada ao adoecimento mental, adoecimento psicossocial. Então, acho que trazer o tema aqui para casa e levantar o tema na sociedade foi um objetivo principal aqui, acho que cumprido, mas precisamos ir além. O plenário discutiu a proposta do deputado Carlos Mink, que cria o Monumento Natural Estadual das Dunas do Peró, no município de Cabo Frio. São mais de 450 hectares localizados na área de proteção ambiental do Pau Brasil. O Monumento Natural é composto pelo campo de dunas de Peró, a vegetação de restinga e brejo adjacente, os sambaquis e mais de 4 mil metros da Praia do Peró em estado primitivo. O objetivo do parlamentar é preservar a região conhecida como Lençóis Fluminenses, manter plantas e animais nativos e formar um corredor ecológico unindo duas áreas do Parque Estadual da Costa do Sol. O projeto aprovado segue agora para análise do governador. Nós introduzimos um estudo técnico muito bom, de 30 páginas, com fotos, como as dunas eram em 1800 e as funções dela. Então, o órgão ambiental vai ter a função de fazer audiência pública, que é obrigado a fazer antes de criação de uma unidade de conservação, e traçar o perímetro definitivo dentro daquela área de 400 hectares. E tem um prazo para fazer isso, um prazo limite de um ano. Nós consideramos um grande avanço isso, porque houve um acordo em relação às suas funções, nós temos um diálogo muito bom com a CEA e com a INEA, as emendas foram boas, então ele está muito fundamentado. Passou pelo segundo dia de discussão a mensagem do governo que traz o orçamento para 2022. O texto prevê arrecadação líquida de 85 bilhões de reais, o mesmo valor estipulado para os gastos, ou seja, não há previsão de déficit nas contas do Estado para o ano que vem. O Poder Executivo também estima um crescimento na arrecadação de royalties e participações especiais, que deve chegar a quase 21 bilhões de reais em 2022, 7 bilhões a mais do que o valor arrecadado em 2021. O projeto poderá receber emendas dos parlamentares do dia 8 ao dia 12 de novembro. Para o deputado Valdeque Carneiro, a previsão do governo é conservadora e o Estado deve arrecadar mais de 85 bilhões. Cada vez mais importante monitorar como que o Estado vai fazer com a adoção de prioridades na execução do orçamento em 2023, diante dos grandes desafios que nós temos. Quero lembrar, por exemplo, a necessidade imperiosa de ter ações contundentes de enfrentamento à pobreza, à miséria, à população em situação de rua. Isso virou uma nova epidemia no Rio de Janeiro. As pessoas estão morrendo de fome e o Estado, o Poder Público, tem que ter ações contundentes, por exemplo, abertura de restaurantes populares em todo o Estado, reabertura deles em todas as regiões do Estado. Isso é fundamental. A educação, são dois anos letivos, 2020 e 2021, severamente comprometidos. Taxas de evasão estimadas em grande proporção. É preciso fazer investimentos robustos na rede estadual de educação. Os parlamentares também voltaram a discutir a revisão do plano plurianual de 2020 a 2023. A proposta atualiza e substitui previsões que não foram consideradas na época em que o texto foi elaborado, em 2019, como, por exemplo, as crises sanitária, econômica e social causadas pela pandemia do novo coronavírus. O projeto determina ainda a revisão da programação dos poderes executivo, legislativo, judiciário e de órgãos autônomos e empresas estatais independentes. O PPA também poderá receber emendas entre os dias 8 e 12 de novembro. O projeto do deputado Márcio Canella altera a lei estadual que obriga as agências bancárias a oferecer álcool em gel aos clientes. A proposta determina que o produto deve ficar disponível também nos caixas eletrônicos e não apenas no interior das agências. O texto foi aprovado e segue agora para sanção ou veto do governador. Já o deputado Daniel Librelon quer autorizar o governo a criar o cartão prontidão, um auxílio para familiares de pessoas desaparecidas. Os parentes podem solicitar o cartão quando o registro do desaparecimento completar uma semana. De acordo com o texto, o Poder Executivo deve determinar qual secretaria vai administrar o benefício. O projeto recebeu nove emendas e vai ser analisado pelas comissões. A preservação do patrimônio cultural pode passar a ser um dos critérios para a distribuição do ICMS do Estado para os municípios. Os 25% de recursos arrecadados com o imposto são repassados para as prefeituras, seguindo critérios como população, área geográfica, receita própria e conservação ambiental. A proposta do deputado Eliomar Coelho autoriza o Poder Executivo a incluir na lista de critérios a preservação de bens culturais por parte dos municípios. O projeto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. A gente viu que muitas cidades têm, às vezes, um patrimônio material ou até imaterial de relevância e importância até para o desenvolvimento da própria região e que praticamente isto não avança, não se concretiza como deveria por falta de um apoio, de um olhar diferente do executivo, principalmente o aporte de recursos financeiros. Também foi discutida a proposta de criação do Fundo Pró-Esporte para financiamento de projetos esportivos no Estado. O fundo será composto por recursos do Estado e doações. E as empresas que contribuírem podem ter desconto no ICMS. A matéria do deputado Rodrigo Amorim recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Os programas e projetos apoiados pelo FECAM, o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, devem destinar de 1 a 5% do total de recursos aprovados para educação ambiental. De acordo com a proposta do deputado Carlos Mink, podem ser financiados pelo FECAM cursos de formação continuada em educação ambiental para professores da rede pública estadual, capacitação de agentes multiplicadores de boas práticas ambientais em comunidades e campanhas de informação ambiental, entre outras iniciativas. O projeto foi aprovado e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Essa lei garante um percentual pequeno de recursos do FECAM, que é um fundo robusto, vem dos royalties do petróleo, vão aumentar agora, para a educação ambiental, dentro e fora das salas de aula. É a mudança de comportamento. A gente está vendo a COP de Glasgow, a gente tem que fazer a nossa parte. E a educação ambiental ajuda muito. E o ônibus do consumidor da Alerje vai estar em vassouras este final de semana. O atendimento à população acontece no sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde. O veículo vai ficar estacionado na Avenida Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, número 32, no centro. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, 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 o Jornal da Alerje. E aí